Beleza galera, Henrique na área de volta com mais um vídeo detonado de GTA 4 E é isso aí, vamos lá então fazer mais uma missão aqui do Tio Assassino Eliminado Beleza, essa missão aqui é muito das boas Na verdade a gente vai ter que ir atrás de uns caras que estão em um comboio E matar o cara, beleza? Até que simples, não é tão difícil assim não Eu achei até que fácil A gente tem aqui um SMG e um colete Peguem aí e sejam felizes Vou pegar aqui o meu táxi O comboio não está muito longe daqui Ele até que é perto daqui, vou mostrar aqui pra vocês Então não precisa de corte nem nada no vídeo É pertinho Eita, que cacete É de boa chegar lá rapidão mesmo E vamos lá Essa missão é bem legal, cara A gente vai chegar lá, vai ter uma limusine E uns seguranças junto com o comboio que a gente vai ter que destruir Vai ser meio difícil porque O comboio vai meter bala na gente, tá? Então vocês já ficam preparados aí pro que vai vir Porque os caras vão meter bala sem dó e sem piedade Vai tentar de todo tipo deter a gente Mas não vão conseguir porque a gente é Nico Bellic, né cara? Então é meio que impossível Pare o comboio Beleza A hora que a gente ver é próximo assim, né? Vocês vão até estranhar Porque nem é tão próximo assim É mais ou menos perto Já vai falar pra gente parar o comboio A gente nem tá muito perto ainda E já vai falar pra parar Eu vou usar uma velha tática que é jogar a granada Beleza Vocês veem o que eu fiz Destruí os dois carros dos inimigos Agora só falta eu pegar a limusine Vai ser um pouco difícil porque ela está fugindo Mas eu pego ela aqui na frente Acho que curaram o pneu do meu carro Essa missão a polícia vem atrás da gente, tá? Então isso é chato Mas faz parte do ofício Eita Não era pra eles ter fugido, né? Essa não era a intenção Mas aconteceu Tá uma noite muito chuvosa aqui no GTA Se você está vendo aqui o negócio está feio Deixa eu ver ali O limusine deles também já perdeu tudo os vidros, cara Eles são bons de mira até Vou furar o pneu deles também Beleza Agora é só deixar eles ali de boas Que matamos todo mundo Tomamos uns tiros aí Mas faz parte também, né? Como eu já disse São coisas do ofício Galera Pedi uma coisa pra vocês Pra me desculpar, tá? Da falta de estar postando vídeo todo dia Tá meio difícil pra mim Ficar postando vídeo todo dia, tá? Então por isso tá Essa demora, assim, né? De cinco dias Quase uma semana sem postar vídeo Mas vou fazer o máximo possível Pra estar trazendo vídeo aí pra vocês Quase todo dia, beleza? Bom, galera Mas espero que tenham gostado do vídeo Comenta a valida se possível Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Gameplay detonado De Grand Theft Auto 4 Falou Fui nessa aí Tchau Fui